Olá, estamos de volta com o Governo Agora. Um acordo fechado hoje entre o Ministério do Meio Ambiente e a Vale destina 250 milhões de reais ao turismo e saneamento em Minas Gerais. O valor vem de uma multa paga pela mineradora pelos danos ambientais causados no rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro do ano passado. Os recursos vão ser investidos na melhoria de sete parques nacionais de Minas, como a Serra da Canastra e em obras de saneamento, como o Programa Lixão Zero. Isso vai arrumar os parques, deixar em condições de visitação, com toda a infraestrutura necessária, treinamento de pessoas, geração de emprego para todo o entorno de cada um deles. E, caso haja algum excedente de recursos que não venha a ser aplicado, ele vai se somar à segunda parte do recurso do acordo, que são mais 100 milhões de reais para resolver em pequenos municípios do Estado de Minas Gerais questões de saneamento e de tratamento do lixo. Na retomada do turismo, os locais, como os parques nacionais, ou seja, o ecoturismo, o turismo de natureza, o turismo ambiental, certamente vai ser o turismo mais procurado no planeta. Então, isso vem, num bom momento, essa estruturação dos parques com um prazo máximo de até três anos, não é isso, ministro Ricardo Sá? Estudantes que contrataram financiamento estudantil, o FIES, já podem pedir a suspensão do pagamento de até quatro parcelas a partir de hoje. Para quem financiou pelo Banco do Brasil, a manifestação pode ser feita pelo aplicativo do banco. Já quem negociou com a Caixa deve fazer o pedido pela página CIFS Web. A medida vale para clientes que estavam com os pagamentos em dia até 20 de março, data em que foi decretado o estado de calamidade pública no país. E para quem está se preparando para entrar no ensino superior, aí vai um recado importante. O INEP lançou uma nova versão do aplicativo para o Enem. Na nova ferramenta, o estudante tem acesso a questões de provas aplicadas em anos anteriores em todas as áreas de conhecimento avaliadas no exame. No aplicativo, é possível ainda acompanhar o cronograma de todas as fases do Enem e saber onde fará a prova. O aplicativo está disponível para smartphones e tablets nas versões iOS e Android. E a gente fica por aqui. Você continua bem informado seguindo nossas redes sociais. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.